Coração de concreto e aço Dei origem ao ódio em Dormaveu Eu sei que nada é em vão Pensa que eu não vejo, mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou E não vai ser você que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem, quem quer meu mal A sua falsidade está voltando pra você O teu abraço, o teu sorriso não me ilude Já ganhou demais e está na hora de perder Vai segurando, mané Essa eu fiz pra você Tu mostrou sua face, dia após dia Flaçou falsidade, agora vai colher O pior inimigo se fez de amigo Só eu que não vi Muitos me avisaram, mas não dei ouvidos Foi assim que aprendi A viver nessa vida cheia de maldade E amigos e paz Me furei no espinho para descobrir Na verdade, amiga é meu pai Me prendi no silêncio e na solidão Esse é o desabafo do meu peito Segura e eu volta Hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço Coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Tudo de briado, proveito, puro veneno Dei origem ao ódio, indomável Coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Tudo de briado, proveito, puro veneno Dei origem ao ódio, indomável E eu sei que nada é em vão Pensa que eu não vejo Mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou E não vai ser você Que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem Quem quer meu mal A sua falsidade está voltando pra você O teu abraço, o teu sorriso Não me ilude Já ganhou demais Está na hora de perder Vai segurando, mané Essa eu fiz pra você Tu mostrou sua face Dia após dia Atrasou falsidade Agora vai colher O pior inimigo Se fez de amigo Só eu que não vi Muitos me avisaram Mas não dei ouvidos Foi assim que aprendi A viver nessa vida Cheia de maldade E amigos e paz Me furei no espinho Para descobrir Na verdade Amiga é meu pai Me prendi no silêncio E na solidão Esse é o desabafo Do meu peito Segura e volta Hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço